Como estão as negociações para o uso do legado da infraestrutura de telecomunicações dos Jogos Olímpicos? Bom, assim que os Jogos terminarem, a Cisco, que é a nossa parceira nesse projeto, começa um trabalho de desmontagem desses equipamentos, de inventariamento deles, para que a gente possa então iniciar as negociações com a Receita Federal, para que esses equipamentos possam ficar aqui. Então a gente está numa fase final de desenho desse projeto, esse projeto levou seis meses para ser desenhado, tem um primeiro draft dele pronto, já aprovado pelo prefeito e a ideia é que a gente avance agora com os trâmites burocráticos. Mas nessa negociação, esses equipamentos ficam nas naves do conhecimento, a infraestrutura, por exemplo, do Wi-Fi no Boulevard Olímpico é da Cisco, o que ficaria de legado efetivamente que vocês estão negociando para manter? O plano de legado foi desenhado em cima de cinco pilares, que são pilares que representam planos de governo, base de governo, que são saúde, educação, segurança pública, conectividade e serviço público. Então a ideia é que esses equipamentos sejam utilizados dentro desses cinco pilares de governo. E os fabricantes estão dispostos a deixar os equipamentos como legado? Porque tem essa questão também que eles também queriam um projeto, esses equipamentos teriam que ser devolvidos, tem uma questão de custo envolvido, como é que está essa negociação? A grande dificuldade que a gente tem hoje é, na verdade, para muito além da negociação com a Receita Federal, permitir que esses equipamentos internamente saiam do acervo de bens dessas empresas e sejam doados. Isso é uma manobra contábil que as empresas estão trabalhando agora, a Cisco está trabalhando nessa engenharia contábil para permitir efetivamente que esse patrimônio deixe o acervo da empresa e seja internalizado para o município. Vocês estão fazendo esse mesmo tipo de negociação com o grupo América Móvel, por exemplo, que criou uma infraestrutura de telecomunicações para as áreas dos parques olímpicos, quer dizer, a Clara, a Embratel e a NET? Há conversas em curso com a Embratel, a Clara e a NET, porque foram e são grandes parceiros dos Jogos Olímpicos também, da prefeitura, e tem um investimento muito grande em infraestrutura, em conectividade, eles têm mais ou menos 300 a 400 quilômetros de fibra ótica hoje cortando a cidade e essa é uma estrutura muito interessante para o município.